E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para o sistema Windows 10. A dica é sobre como você desinstalar o Internet Explorer aqui do seu sistema. Funciona assim, o Microsoft Edge Chromium, nas últimas versões, ele já é o navegador padrão e ele atende aqui em todos os requisitos de rapidez, compatibilidade, aqui de consumo de memória RAM, entre outras questões. Então você pode desativar, desinstalar o Internet Explorer. O primeiro passo que você pode fazer é assim, você pode clicar aqui na parte da lupa. Então você vem aqui na lupa e vai digitar por Internet Explorer. Se não quiser digitar todo, você só digita Internet e ele já vai puxar aqui, ele vai localizar que tem o aplicativo. Aí você clica com o botão direito, ele vai ter algumas opções e você pode vir aqui em desinstalar. Ao clicar em desinstalar, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir aqui uma outra tela e nessa tela já está aqui, olha, recursos instalados, localizar um recurso opcional instalado. E nele, ele vai mostrar aqui várias opções. Tem várias opções que ele vai abrir. Inclusive está aqui, olha, Internet Explorer 11. Então ele está aqui habilitado e você pode desativar por aqui, olha. Então você clica aqui em cima dele, desinstalar e aí você vai seguir aqui com as opções, olha, desinstalar. E ele vai desinstalar dessa parte aqui. Então a partir desse momento ele está desinstalando ali, olha, Internet Explorer 11, desinstalando. Só que vamos supor que você fez esse procedimento e mesmo assim ele não desinstalou, por algum motivo ele não desinstalou. Ou ele aí continuou aqui instalado no seu sistema, você ainda continua localizando ele. Você também tem uma segunda forma para fazer. Eu vou deixar aqui ele concluir essa desinstalação e o que você pode fazer é assim. Você vai clicar aqui, olha, nessa opção da lupa. Opa, ele já bateu aqui, olha, reinicialização necessária para concluir a desinstalação. Ele está mostrando essa opção aqui. Então se eu vier na lupa, vamos ver se ele ainda mostra antes de reiniciar. Aqui pessoal, já reiniciei o computador. Nós paramos aqui nessa tela. Então nessa tela ele dizia que o Internet Explorer 11 foi desinstalado e pedia a reinicialização. Então foi feita a reinicialização. E agora se você vem aqui na lupa do Windows, aqui na parte de pesquisar, se você digitar Internet, você vai notar que não tem mais aqui, olha, o Internet Explorer, ele não aparece mais como um aplicativo disponível. Você pode digitar o nome inteiro dele e vai notar que ele não aparece mais aqui como um aplicativo instalado e disponível no seu sistema operacional Windows 10. Esse serviço já foi removido e agora você tirou ele aqui a execução tanto do processo quanto do aplicativo em si aqui do seu sistema Windows 10, beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e até a próxima, man!